O celular ganhou grande repercussão nas redes sociais em questão de minutos. Nas imagens, é possível ver adolescentes afirmando que fazem parte de uma suposta facção criminosa denominada GDJ, galera do João XXIII, que nada mais é do que um bairro de Parnaíba. Nas imagens, até uma garota de apenas 13 anos aparece. Em resposta, a Polícia Militar, através da RONI e do 2º Batalhão de Parnaíba, localizaram e apreenderam seis adolescentes de idades entre 13, 15, 16 e 17 anos. Se fazia necessário a localização deles para estabelecer essa proteção que o Estado precisa oferecer. Além disso, temos a apologia ao crime. Então, nós temos aí um caso em que se faz necessário a responsabilização dos pais. Se não houver a presença dos pais ou responsáveis, o conselho de tutela será acionado. Na central de flagrantes, os menores fizeram questão de gravar um novo vídeo. Dessa vez, pedindo desculpas à sociedade parnaibana e às instituições policiais. Em nome de Deus, eu peço desculpas a todo mundo, prometo nunca mais fazer um vídeo que ameaçando de morte policiais, de bens, de família, que estão trabalhando todos os dias que fazem a segurança do povo, que merecem um tratamento melhor da nossa sociedade. E nós, em nome da comunidade bem do João T3, pedimos desculpas e que nós coloquemos uma pedra em cima desse movimento, que GDJ significa grupo de jovens, grupo de jovens de bem. Grupo de jovens de bem. Muito bem. Em uma pequena busca nas redes sociais, encontramos algumas fotos dos mesmos adolescentes com armas de fogo em punho e usando linguagem peculiar a de criminoso. Acreditamos que isso tenha sido até a ação, eles foram manipulados por algum traficante aqui da cidade com o objetivo de tirar o foco da operação. Então, imediatamente, já até mesmo para tranquilizar a comunidade parnaibana, juntamente com os policiais daqui de Parnaíba, do reservado de Parnaíba, foi deflagrada essa operação no sentido de fazer a apreensão desses menores. A mãe de um dos adolescentes conversou com a nossa equipe. Então, se aconteceu isso aí, foi junto com os amigos, não foi só porque eu sei, que eu sei mesmo, que nem beber ele não bebia, nem fumar, eu não sei, entendeu? Ele sai e pronto. Eu trabalho. E eu tenho que dar um sustento. Além deles, eu tenho seis netas, onde tem um que é especial. Você acha que quem tem uma luta dessa tem condição de estar a vida inteira correndo atrás? Não tem. Na presença dos pais, todos os menores foram liberados aqui da central de flagrantes de Parnaíba. A partir de agora, a polícia civil deverá comunicar o fato ao Ministério Público que irá responsabilizar criminalmente todos eles, ou então pedir a intervenção por internação. Tudo não passou de uma brincadeira, de uma brincadeira de extremo mau gosto, que terminou, culminou com as consequências aqui, que foram realizadas ontem aqui na central de flagrantes. O procedimento vai ser enviado ao Ministério Público, que vão ser apresentados, e quando eles estiverem na presença do Ministério Público, para que ele possa aplicar o que ele entender cabível, ou medida sócio-educativa, ou se for o caso, até representar pela internação, a depender do que ele entender como grave.